Música Filho de americanos, ele nasceu aqui no Brasil e aos 5 anos voltou para Utah, nos Estados Unidos, acompanhando a família. E ainda jovem, fazendo um trabalho missionário pela igreja Mormon, ele prometeu voltar para dar emprego às famílias brasileiras. Ele se tornou um jovem empreendedor cedo, aos 23 anos. Aí ele criou a sua própria empresa, vendendo pacotes aéreos para o Havaí. É criador da Live TV, que produz e opera um sistema de TV ao vivo, especialmente desenhado para aviões. Hoje, ele é fundador das empresas WestJet, JetBlue e atual presidente da Azul Linhas Aéreas. Eu que sou aviador, estou aqui num prazer único em receber o Brasicano, como ele mesmo se intitula, David Nellerman. Bom dia, David. Como está você, David? Tudo bom? Tudo bom? Brasileiro, Brasicano. Essa só do Brasicano eu achei muito legal. Brasicano. Obrigado. Eu, apesar de você ter vivido a maior parte da sua vida nos Estados Unidos, você passou sete anos aqui quando criança, né? Parte da sua vida foi lá, mas há cinco anos você saiu daqui, né? Cinco anos e depois dois anos como missionário. Então, sete anos total. Sete anos total. Por que que seus pais decidiram morar aqui e depois vocês voltaram para Utah? Sabe que na igreja mormon, nós não podemos escolher onde nós servimos a missão. Nós mandamos papéis, mandamos para a sede da igreja e nós estamos chamados. É a igreja de Jesus Cristo dos Santos nos últimos dias. Então, meu pai fez uma aplicação para fazer missão, ele foi chamado para o Brasil. Não conhecia nada sobre o Brasil, não falava português, nada. Então, ele chegou aqui, ficou aqui quase três anos. Minha mãe estava lá esperando ele, namorada dele. Ele voltou depois de quase três anos. E a primeira coisa que ele falou foi, eu quero voltar para o Brasil. Então, ele amou a experiência aqui, aprendeu a falar português e tudo. Então, ele foi um jornalista aqui. Ele voltou como jornalista para a UPI, a empresa UPI, como chefe da United Press aqui. E ficou aqui sete anos. Ele morou e durante aquela época eu nasci. Então, ele tem... E nós voltamos para os Estados Unidos, mas não passou nenhum ano desde aquela época que ele não visitou o Brasil. Ele veio aqui no mês que vem. Ele adora. Ele tem quase... Ele tem quase setenta e nove anos e ainda tem... Um menino. É, um menino ainda. Minha mãe também. E tem grande amor para esse país. E assim, David, como seu pai, você também foi missionário da igreja. Como é que foi essa experiência na sua vida? Foi incrível. Foi uma coisa... Dois anos, eu passei principalmente no Nordeste. Fiquei em Campina Grande, João Pessoa, Recife. Eu aprendi a falar português lá. Então, eu falo meio enrolado. Mas eu gostei muito. Sabe que quando eu morei aqui com meu pai e visitei aqui, eu vi um lado do Brasil que foi o Rubaiar, foi praia, esporte, clube e tudo isso. Eu pensei, puxa, o Brasil é perfeito. Mas quando eu fui como missionário, eu morei no outro lado. Claro. Fiquei um pouco chateado sobre isso. Porque tinha gente que não tinha a mesma oportunidade. Os custos foram caros. Eu pensei que tinha uma grande oportunidade para voltar aqui e fazer alguma coisa, para ajudar as pessoas. Então, eu sempre, quando eu saí daqui, mas eu trabalhava nas favelas e como as pessoas mais humildes. Mas a alegria e felicidade que eles tinham da vida, tendo nada, eu fui muito impressionado sobre isso. Eu resolvi, quando eu saí, para voltar aqui para fazer alguma coisa para ajudar o Brasil. E você deixou a faculdade para montar a sua própria empresa. Você tinha 23 anos. Sim. Você teve um suporte, você teve a ajuda dos pais? Não, não muito. Meu pai, ele é jornalista, sabe? Os jornalistas não ganham muito dinheiro, mas ele deu apoio. Claro que quando o filho saiu da faculdade sem formar, tem as perguntas que ele está fazendo, mas eu tive esse sucesso e o resto é história. Meu pai hoje viaja de graça porque eu saí da faculdade com a minha empresa que eu criei nos Estados Unidos. Então, eu tinha muita confiança que eu podia fazer melhores coisas fora da faculdade. David, eu sou aviador. O primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida importante, ao invés de comprar uma casa, eu comprei um avião e logo um bimotor para não decolar em emergência. Eu sei como vem a minha paixão por aviação, mas eu nunca fui executivo da aviação. Como é que nasceu o seu amor pela aviação? Porque a aviação é amor. Eu acho que a aviação tem que ter amor. É uma bactéria chamada aerococcus. Não adianta tomar nenhum antibiótico. É doença. Como é que nasceu a sua paixão? Eu acho que, não sei, eu viajava muito quando era jovem. A gente voltava sempre para os Estados Unidos para visitar a família lá. Então, quase que nasci nos aeronaves. Mas, eu acho que foi... Eu só estava olhando para a indústria que realmente teve muitos problemas nos Estados Unidos. E não faltava eficiência. Então, foi uma opção inovadora. Eu gosto de olhar as coisas complicadas e simplificar essas coisas e mudar as coisas. Então, eu criei uma empresa lá que eu achei que seria melhor do que as outras. E quando você faz isso, você tem sucesso. Mesmo o que estamos fazendo aqui no Azul, no Brasil. Eu acredito nisso. Mas, hoje, David, esse é um mercado extremamente competitivo. É uma loucura. Eu não sei quais foram os principais desafios que você encontrou nessa sua atividade. Mas, com toda certeza, nesse mercado tão competitivo, você deve ter encontrado muitos desafios. Quais foram? Sabe que tem muitas coisas. O combustível. Tudo aqui no Brasil é mais caro do que nos outros lugares do mundo. Nós pagamos 50% ou mais para combustível. Por causa do CMS, o Petrobras e tudo. Então, nós pagamos mais. Nós temos um desafio de infraestrutura. Nós temos serviço para 100 aeroportos no Brasil. O Gol, eu acho que tem 63, 40, alguma coisa. E nós temos quase mais do que os dois juntos. Então, tem quase, tem mais de 800 voos por dia. Estamos, temos quase 9 mil pessoas trabalhando para a nossa empresa. Então, tem muitas coisas que a gente tem que fazer todo dia, mas... Eu acho que o desafio... Com aeronave brasileira. É, aeronave brasileira, claro. Mas eu acho que o maior desafio é que... Eu acho que essa economia que eu vi quando eu fosse missionário da igreja, foi construída em alguns níveis, como bancos e aviação. Foi para a classe A e B. Então, tem esse pensamento hoje, que para voar é para a classe A e B. Então, o governo fala, ah, posso colocar essa taxa, esse imposto em cima aqui, porque ele pode pagar. Mas nós estamos voando muita gente da classe C, porque as estradas são caras, pedágios, tem gasolina muito caro. Então, muita gente... Quando nós chegamos, tinha 50 milhões de pessoas voando para o avião. Hoje, esse ano, vai ser 90 milhões. E quase, quase dobrou em 4 anos. Então, muita gente está viajando que nunca viajava antes. A Azul já tem 4 anos? Temos quase 4 anos em dezembro. 3 anos e meio. Depois, você passa lá no meu camarim, e você vê o que eu tenho em cima lá de um adestante, da minha bibliotecazinha. Tem lá uma aeronave da Azul. Ótimo. Muito bom. Bonitinho. Muito bom. Agora, atuando paralelamente nos Estados Unidos e no Brasil, como é que você avalia o mercado aéreo mundial? Eu acho que é difícil, porque é o custo de combustível. Quando eu comecei JetBlue lá nos Estados Unidos, o custo de combustível foi apenas 20% de nossos custos. Hoje, é 50% de nossos custos. Então, é muito mais caro para voar hoje do que antigamente. E hoje, uma tarifa de 200 reais que nós cobramos, quando nós colocamos todas as taxas e todas as coisas que nós pagamos para o estadual, federal, é 72 reais do 200 vai para o governo. Então, isso cria uma dificuldade, porque nós temos que aumentar as tarifas, e quando aumenta a tarifa, menos pessoas viajam. Então, quando menos pessoas viajam, o governo perde muito mais do que eles recolham em impostos. Claro. Lógico. Lógico. Então, temos que ensinar sempre sobre isso. Então, esses são os desafios. O custo de combustível, os governamentais que querem colocar impostos, e tem que ensinar a eles que esse é o motor que gera as coisas da economia. É muito importante para ter os custos baixíssimos, para que mais gente pode viajar. Baixar o preço do querosene, meu amigo, porque... Para quem que eu peço isso? Eu tenho um querido amigo que é o nosso ministro da aeronáutica, que é o comandante da aeronáutica. Sim. Junit Saito. Sim. Meu querido e particular amigo. Eu conheço bem. Meu querido Saito. Um amor de pessoa. Sim, sim. Saito, já te pedi muitas vezes, eu estava para pedir também de novo isso. Dá um jeito aí de baixar o preço do querosene, está demais. A gente não aguenta, né? Você sabe. Obrigado, Saito. Um beijo para você e para a Vera. Bom, querido amigo, na sua opinião, você que é um homem de sucesso e que chegou lá, existe algum segredo que você passa a passar por um jovem empreendedor que ou com 23 anos ou com um pouco mais, seja, queira ser um vencedor como você foi, David? Claro. É fácil. Você tem que, quando começa a empresa, tem que escolher as melhores pessoas, tem que dar sua visão para eles, ok? Tem que criar uma causa, uma coisa maior do que somente um emprego, para que as pessoas façam parte de uma coisa maior do que todos nós. Então, se você cria isso, as pessoas, e eu falo para eles, eu quero que esse seja o seu melhor emprego da sua vida. Então, se todo mundo na sua empresa pode dizer, esse é o melhor emprego da minha vida, todo mundo está puxando juntos para uma causa, você vai ter sucesso. Perfeito. Eu já ouvi muitas histórias, David, aqui mesmo, nesse programa, porque isso é um quadro do programa, né? Executivo de sucesso, em que as pessoas dão várias fórmulas. Talvez tenha sido essa a melhor de todas que eu ouvi. Obrigado. Mas, de verdade. Já fiz três, cinco vezes, foi o mesmo resultado. Criamos uma empresa aqui, em terceiro ano, de zero para dois bilhões de reais, e somente no terceiro ano. Porque tem uma empresa que as pessoas estão adorando para trabalhar, e nossos clientes percebem isso. Quando viagem com a gente, eles querem voltar. Isso. David, muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui em nosso programa. Nós recebemos o presidente da Azul Linhas Aéreas, David Nillman, a quem eu agradeço muito, mais uma vez, por ter emprestado o seu brilho, o seu tempo, o seu talento, aqui ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigado, querido amigo. Obrigado. Volte sempre, quando quiser. Tá bom. Tá bom, obrigado. Obrigado. Bom, você ouviu bem as dicas do David, né? Mas agora eu tenho uma proposta para te fazer. Fique aí paradinho, em frente à TV, que daqui a dois minutos, eu vou te compensar com um musical que fez história no Brasil. Sem contar que o meu espaço gourmet está todo familiar hoje. Me espera?